Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Jornal do Céu, salvações a todos vocês inscritos, quem não é inscrito, também saúde, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 9 de agosto de 2019. Meus amados, ontem, aconteceu um fenômeno, até fiz uma live a respeito, inclusive quero agradecer a presença de vocês na live de ontem, sobre algo que cruzou entre o Sol e a sonda e resultou em uma espécie de eclipse. Algo foi tomando o Sol, a visão do Sol de pouco a pouco, e depois algo saiu. Saiu e o Sol voltou a ser visto, a ser captado pela sonda novamente. Esse processo demorou meia hora. Hoje, dia 9 de agosto de 2019, aconteceu novamente. O processo demorou 40 minutos. E eu vou explicar aos senhores o que pode ser isso, o que pode ser essa sombra. Então por isso que é importante os senhores acompanharem até o final. Vejam só, com o auxílio da lupa, são no dia 9 de agosto de 2019, 7h37. Vejam só. Eu vou avançando o tempo, atrasando o tempo, 7h34, 7h35, 7h34, 7h33. O sol é coberto, ou seja, tal fato começou, o evento começou, às 6h59, 6h58 até então normal. Daí, 7h, pronto, a sombra já começa a tomar o Sol. Observe, 7h02, 7h33. Em 5 minutos o Sol está tomado. Ou melhor dizendo, a sombra cobre o Sol. Pois bem, esse processo demora 40 minutos, que vai de 7h a 7h38. De um ano que demorou meia hora. Algo está passando. Eu não acredito que seja um bug, uma falha. Algo está passando entre a sonda e o Sol. Vejam só, avançando o tempo. Nada. O Sol só vai começar a surgir. 7h36. 7h35 começa a surgir. Vejam só. 7h35. E aí o Sol começa a surgir. 7h36. 37h38. 7h39 o Sol já está completamente exposto. Colocando no modo range de firense, base de firense, vejam só. No modo filtro. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Essa parte escura é a sombra. Só que no modo filtro. Se fosse uma nave. Algo sólido. Vamos analisar agora. Primeiramente vamos analisar no contexto astronômico. Astronômico. Se fosse um planeta transitando na frente, a sombra não poderia ser assim na vertical. Não poderia. Seria uma sombra esférica, arredondada. Se por exemplo fosse a Lua, seria um arredondado. Não assim. Ou se algo sólido, não apareceria no modo filtro. Ou seja, aparecia só metade do Sol. Tipo assim. Não dá para ver esse lado. Escuro. O que eu quero dizer é que a Lua ver é que essa sombra que vai cobrindo o Sol de pouco a pouco é uma espécie de gás. É um gás que está cruzando na frente da sonda. Quero agradecer ao amigo Carlos. Grande abraço, meu amigo. Ele que me informou desse fato de hoje. Que aconteceu hoje, dia 9. Aconteceu ontem, dia 8. E hoje o amigo Carlos me relatou. Aconteceu. Hoje, dia 9. No horário da sonda, 6h59 às 7h36. Quase 40 minutos. De algo passando na frente da câmera e do Sol. Então se fosse algo sólido, não daria para ver a certa parte do Sol. Então é por isso que eu acredito ser uma fumaça, uma poeira. Uma poeira estelar, cósmica. Então, eu acredito que os senhores entenderam a colocação. Sol totalmente coberto ainda. Modo filtro. E ele sendo visto. Vejam só. Faz todo sentido ser uma poeira. Uma poeira de detritos, de asteroides, até mesmo. Uma astroma solaris está em movimento. E pode estar passando próximo a uma poeira. Lembrando que tem pessoas que viram a lua cor de sangue. E avermelhada. E eu fiz um vídeo e botei no canal a respeito disso. Esse material pode estar vindo de fora. Porque eu acompanho a sonda já tem um ano e eu nunca vi isso. Então, para mim, isso não é um fato tão comum. Para mim, esse material está vindo de fora. Essa fumaça está vindo de fora. Se tivesse cruzado entre a Terra e o Sol, aí ia dar problema. Porque teria um eclipse aqui. Aí o Sol ia escurecer. Ia ficar todo mundo apavorado com isso. E daí está na Bíblia que a lua se tornou sangue. O Sol escuro, né? Parecendo um silício. Está na Apocalipse isso. E faz todo sentido. São eventos astronômicos, realmente. São eventos astronômicos que, no final dos dias, aconteceriam. E estão sendo registrados pelas somas da própria NASA. Lembrando que se tiver algum tipo de manipulação, é manipulação da própria NASA. Para quem não sabe, isso aí é a imagem da própria NASA. Do site HelioViewer. Então, são vários observatórios. Aqui, ó. Vejam só. Estou explicando para quem chegou recentemente. Para quem não é inscrito. E pode ficar perdido. Vejam só. Isso aqui é um observatório. Vou deixar o link logo abaixo desse vídeo, para quem quiser acompanhar. Então, aqui temos a data. O horário. Tá? Marcando aqui 7h33. Jump. Aqui tem o tempo. Isso pode avançar. Um minuto, 15 minutos. Usa uma hora. E daí, observatórios. Várias sondas. Vários observatórios. Vejam só. Então, tem a sonda SDO, Sorvo, Stereo A, Stereo B, Trace, Rino D, Proba 2. Todas monitoram o Sol. Estão espalhados em vários locais. Então, até que nem todas as sondas captaram isso. As sondas que estão do outro lado do Sol, não captaram. Estão nem todas pegadas. E daí, são vários instrumentos. 171, 94. São vários instrumentos. Estão da própria NASA. Então, são sondas que têm a especialidade de monitorar a movimentação do Sol. Então, no modo filtro, o Sol está negro. Como descrito na Bíblia. Que a Lua se tornou sangue e o Sol negro. Incrível, né? São eventos astronômicos, realmente. Se fosse algo sólido, que cruzasse entre o Sol e a câmera, o que ia acontecer? O que ia resultar? Não íamos ver o Sol. Porque algo sólido iria ocultar. Agora, se é no gás, já dá pra ver o Sol. Por trás do gás, no modo filtro. Porque o Base Difference e o modo Running Difference é o filtro. No Difference de Image, ou seja, sem diferença na imagem, mas está normal, não dá pra ver nada. Mas quando é no modo filtro, dá pra ver o Sol bem escuro. Daí ele vem surgindo. Então, está fazendo sentido ser um papoeira, um gás. Algo atravessando. Começou isso, esse evento começou ontem. E hoje, dia 9, se repete. Então, estão acontecendo eventos, ao meu ver, eventos astronômicos lá em cima, realmente. Pode ser algo normal, ou pode ser um evento extraordinário. Pode ser algo que está chegando, que está vindo de fora. Está cruzando pelo nosso sistema solar. Vamos acessar agora a sonda Sorro. Instrumento Lássico C2. Então, essa sonda, ela está no outro lado, no lado oposto do Sol. E eu vou explicar pra quem ela não conhece. Esse círculo negro é um filtro. Isso é um filtro. É um filtro solar. Já na outra sonda, não tinha filtro. Essa aqui tem. E ela tem uma especialidade maior de monitorar o trânsito dos planetas. Como, por exemplo, essa luz intensa. Bem logo acima, é o planeta Vênus. Vejam só como a criança está brilhando. Vejam só o brilho de Vênus. Vênus está deformado. Eu capturei Vênus pelo telescópio e fiquei apavorado, fiquei assustado. Realmente, Vênus está deformado. Eu vi pelo telescópio. Está acontecendo uma liga naquele planeta. Vejam só o brilho intenso que está o planeta Vênus. Vejam logo acima. Parece ter dois planetas, um do lado do outro. Totalmente deformado. Vejam só o tamanho do feixe de luz. Mas, enfim. O Sol está bem aqui. Atrás desse filtro. Isso aqui são as manchas solares. A CH, vejam só. Três manchas que abriram. Mas, enfim. Dê uma olhadinha na C3. Observem isso. A C3, ela também está captando o Vênus. Mas, vejam só essa região escura da C3. Vejam só isso. Eu já vi de tudo. A menos isso. Eu vou atrasar para seis horas. Então, no dia de hoje. Dia de hoje. Dia 9 de 8. 7, 22. Nessa escuridão. Na parte superior. Vejam só. Parece um gás. Um gás que está atravessando o Sol. Entre o Sol e a sonda. Então, eu vou atrasar para ver. Ou seja. Então, o que eu quero dizer. É que a Sorro Lássico C3. Também captou. Conversando com o amigo Carlos. Hoje. O amigo Carlos também mostrou isso. E chegamos à conclusão que isso é um gás. Que está atravessando entre o Sol e a sonda. Vejam só o tamanho disso. Então, eu vou atrasar. Para ver a partir de quanto que chegou esse gás. Estou atrasando seis horas. Agora, eu vou reduzir para uma hora. Esse aqui é o planeta Vênus. O mesmo planeta que eu mostrei. Na sonda. Aquela sonda vermelha. Lássico C2. Foi o horário certinho que chegou essa fumaça. Pronto. Então. No dia. A partir do dia sete. A sonda Lássico C3 já registrou essa poeira. Essa parte escura aqui. Esse aqui é o planeta Vênus. Esse brilho. Esse feixe aqui. Então, são eventos astronômicos que estão ocorrendo. Tem pessoas achando que são naves imensas que estão cruzando. Mas pode ser também. Ninguém é o tomo da verdade. Mas eu acho que o mais lógico é uma poeira. Um gás. Agora, qual tipo de gás? Tetritos de asteroides. Poeira mesmo. Poeira de rocha de asteroides. Tem um objeto bem estranho aqui. Vejam só. Vejam só isso aqui. O que eu fico imaginando se essa fumaça passar agora na frente do sol, hein? É isso que eu fico imaginando. Entre a terra e o sol. Fico imaginando se acontecer isso. Meio dia vai ser noite. As pessoas vão se desesperar. E aí? Já pensaram nisso, amados? Se essa fumaça cruza pelo outro lado. O lado onde está a terra. Cruzar sempre a nossa visão do sol. O pandemônio quer ser aqui. Então é isso aí, meus amados. Espero ter deixado claro. Acabei de ouvir. Isso aqui é um gás. Pode ser também matéria. Escura. Quarks. Negativos. Tem de tudo no universo, meus amados. Tem de tudo. Em abundância, tá? Não é pouco, não. É abundância. Pode ser também matéria escura. Cruzando o momento. Mas vamos ficar de olhos. Vamos ficar de olhos. Está sendo registrado. Pela sonda AC2. A AC3, lá que o AC3 captou. A AC2 não mostrou, mas a AC3 captou. Mostrando que o sol está bem aqui atrás. Atrás desse filtro. Isso aqui é um filtro. Esse círculo negro. Isso aqui é um filtro. E ele é redondinho assim, ó. Aparecendo um CD, porque a tradação dessa mesma é redondada. Então, sejam os amados. Quem gostou, dê um like. Inscreva-se. Aperte o sininho para receberem as notificações. O like é importante para o crescimento do nosso canal. O YouTube acaba expandindo nossos canais e chegando a mais de muitas pessoas. Paz e luz a todos. Sempre de olhos no céu, de olhos na terra, de olhos em tudo ao redor. Estamos vendo a Lua totalmente deformada. Vou fazer um vídeo a respeito. A Lua aparecendo com uma forma de urso rindo. Tem hora que a sua fase crescente, ela parece o B. De cabeça para baixo. Está acontecendo fenômenos impressionantes. Mas, realmente, tanto como eu vou ensinar aqui no nosso planeta, como no espaço. Nosso planeta está entrando em colapso. Nosso planeta está sofrendo. Realmente, princípio das dores. Terremotos. Ou seja, furacões. Furacões atingindo o Japão. Imbandações. Onda de calor na Europa. Onda de calor no Japão também. Onda de calor no mistério norte. E daqui a pouco vai chegar a nossa vez. A vez do Hemisfério Sul, meus amados. Então, temos que nos preparar para o calor. Terremotos continuam, principalmente na Califórnia. Não para por lá. A Turquia também não para de tremer agora, mesmo no Mediterrâneo. Ferrada disse que, principalmente, de locais como América do Sul, Mediterrâneo, Asia, Seria, iriam sentir as consequências. Com rucões acordando, terremotos. Então, temos que ficar de olhos. Sem datas. Mas sempre de olhos. Eu digo que temos que observar os acontecimentos astronômicos com os geofísicos aqui no planeta. Os terremotos, os rucões. Para tirarmos nossas conclusões. Para saber se está perto, ou se está longe. Se vai acontecer ou se não vai. Mas, uma coisa eu digo. O planeta está sendo alterado de uma forma bruta. Bruta. Dao meu ver, tem a ver com a mão do homem. Mas também fenômenos astronômicos. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.